Gente, não vamos falar que é uma tendência, porque às vezes a tendência, ela acaba não se consolidando, é uma aposta, mas por que que eu acredito e eu até oriento os meus alunos a também trabalharem essa questão da área de foto? Por que? Tudo que vai ter na festa vai passar, o que você tem que ter em mente, o que vai ficar eternizado na vida e na memória de todas as pessoas que participam daquele momento são as fotos e os vídeos. Imagine aqui esse espaço meu que eu tenho aqui do meu escritório de casa, imagine se eu coloco só o plano de fundo, mas as minhas paredes laterais são horríveis, a tinta está descascada, meu filho saiu riscando a casa toda. Na visão de foto, como o fotógrafo e o pessoal de vídeo, eles tem que recuar para trás para poder dar o clique, não vai aparecer só o meu plano de fundo, vai aparecer o plano de fundo e as laterais. Então, vale sim a pena você trabalhar as tapadeiras nas laterais, como se elas fossem uma continuidade do seu plano de fundo. Agora, qual é o cuidado que você tem que ter? Eu não posso fazer isso se eu tenho um espaço muito pequeno. Qual é o espaço pequeno, Dani? Se eu tiver um local onde eu vou botar minha decoração e que lá tenha menos do que 3 metros a 3 metros e meio, eu não posso tapar as laterais, porque se eu tapar, vai parecer que eu estou dentro de uma caixinha de fósforo pequena. Então, qual é o recomendado? Para você trabalhar tapadeiras, o ideal é que você tenha espaço de pelo menos 4 metros. Se você tiver de 4 metros e meio, 5 metros, melhor ainda. Por quê? Porque você ganha amplitude, você ganha visão. Então, na hora que eu boto tapadeira nas laterais, em espaço pequeno, vai parecer que o espaço é menor ainda do que o de fato ele é, tá? Então, tapadeiras nas laterais, se você tiver um espaço disponível para isso, use sim. Preferencialmente, sempre sendo a continuidade do painel do plano de fundo, mas se isso não for possível por qualquer motivo, aí você vai continuar com o tecido da cor predominante do seu plano de fundo.